E fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo pra vocês rapaziada, deixa o like aí, se inscreva no canal se você é novo E hoje rapaziada, vídeo aí de tema Zoro né, a gente tá de volta aí, o insano aí, o Zoro X né rapaziada Chegou ontem, a gente tá com o banner dele aí, 26 dias, o Xtreme Eu não contei aqui, mas eu acho que é 3,5 mais ou menos de Dimas que você tem que garantir, que você precisa garantir o Zoro aí na sua conta, tá ligado? Agora se vale a pena gastar ele ou não, bom a gente como vocês sabem, agora amanhã, na verdade de sexta pra sábado a gente vai ter a live da Bandai aí né Com a anunciação do anúncio do novo Xtreme, com o novo personagem que vai tá chegando E provavelmente esse personagem ele deve chegar na segunda-feira, talvez no máximo na segunda-feira Então a gente, acho que mais, então acho que é mais necessário vocês esperarem pra ver qual vai ser o personagem que vai ser lançado né, nessa live aí Porque como também tem 26 dias de banner, então vocês tem bastante dias aí pra você pensar em gastar ou não Ele é um X que vale a pena hoje em dia, ele ainda assim é quebrado bastante Ele é bem diferenciado pelas suas skills né, tem o seu perfect dodge também, ele ainda gera um ataque É um personagem muito bom aí, ele é bem chato realmente pra quem tem ele, a galera não tem e não gosta muito dele né O show drop tá igual os outros personagens, os outros personagens aí tá 0,200%, então não tá tão fácil de você pegar ele aí gastando poucas diamantes, tá ligado? Eu consegui pegar ele quando ele voltou na última vez na sorte, gastei acho que umas 400, 500 diamantes E hoje eu vou trazer gameplay dele e se realmente vale a pena jogar no meta, no rank mais alto, no level 100 Finalmente consegui colocar ele, espero que curtem e dá uma olhada e se vale a pena E se vocês tem bastante dimas né, esperem até lançar o Xtreme Se não curtirem né, aí gastam uns 200, 300 diamantes aí pra tentar pegar esses ouro aí Beleza, então fica o gameplay, valeu Vamos lá rapaziada, vamos pra gameplay Finalmente coloquei esse tesouro no 100 velho, até se tá ele no meta, parece que ele ainda é bom Os caras já saíram na frente pegando as bandeiras tudo E aí E aí oi 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 a lei correu pra lá Finalizou a Yamato ali Bom, eu vou ficar por aqui Não vou correr, eu tô precisando de life Tem um life aqui Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem tá Ficar chegando ali Mandei os dois pra vala aí Olha o cara lá, velho, pegando a bandeira lá Quem tá vendo isso, né? Ai, ai Ela tá de Olha os cara lá, olha os cara lá Ih, caramba Esquivei e lascou Pega aí, meu filho, logo Ah, ele caiu dentro da base Sai fora, velho Pô, Udy, Udy Ah, não, fala sério que o Udy perdeu Ó, os cara perdeu Ah, não, velho Tá mentindo, velho Os cara perdeu lá, velho A bandeira Ah, mano Quem é que tá aqui, velho Boa Ah, não, velho Os cara tão pegando lá Ah, pegaram o outro Beleza Show de bola Vem ver aqui ainda Vamos lá, rapaziada Mais uma gameplay aqui pra finalizar Mais uma gameplay aqui pra finalizar Ah, é Tem um Cairo aqui, trabalhando O O O O B-Mail que me finalizou Full-life ali Ih Ah Ah Caramba, mano. Vamos lá, vamos lá. Oh, caramba. Eita, nois. Oh. Oxi. O cara tá ali agora, o Kaido. Ah, não, mano. Perdemos. Ah, não. Ai, pegaram ali ainda. Caramba, mano. Então é isso, rapaziada. Trouxe aí pra vocês gameplay do Zoro, jogando um pouco aí na ranqueada mais alta, né, no meta. Espero que tenham curtido. Valeu. Falou.